Sem me conhecer, senti uma vontade nova de querer você Nem sempre se entende a loucura de uma paixão Beijinho, olha pra mim, faz tempo que meu coração não bate assim Não faz assim, me diga o nome, não me nega a vontade de sonhar De sonhar os meus sonhos com você, não é fácil Despertando pro seu adornecer, seria bom demais Que beneficia você Não faz assim, me diga o nome, não me nega a vontade de sonhar De sonhar os meus sonhos com você, não é fácil Despertando pro seu adornecer, seria bom demais Que beneficia você Não faz assim, me diga o nome, não me nega a vontade de sonhar